Música Nota aí games, de volta, dessa vez com o PES Mobile, gurizada mais uma vez Voltando aí com o PES Mobile Muito obrigado pelo feedback de todos, lembrando que eu tava trazendo muitos vídeos de DLC Porque lançou agora né, pra todas as plataformas Então vamos para o PES Mobile, onde a gente tem eventos pra fazer né, gurizada E depois a gente faz um apanimbau maroto aí Então primeiro vamos abrir nossa recompensa que a gente tem aqui pra receber A gente tem 20 moedas de login né Beleza Modo evento, o que a gente tem aqui de evento? Olha, nós temos 2, 2 que dá, 2 que dá, ou são 3 Tipo, eu digo que também dá, também dá empresário Vamos ver, se for 3, a gente faz os 3 mano Olha, esse aqui também dá empresário Lerge do Liverpool Esse aqui dá, Lerge do Borussia Esse aqui do Liverpool também, esse aqui também dá empresário Liverpool, olha aí mano, então eu vou fazer todos 3 partidas, acho que são 3 partidas né Esse aqui é uma, pelo que parece Pra conseguir, esse aqui também é outra E esse aqui é Esse aqui a gente tem que jogar mais 2 Pra, pra gente chegar no terceiro Acho que o número 2 aqui não dá né Deixa eu ver, opa, esse aqui já dá eu acho Ah, belezinha São 3 partidas, uma em cada um Então vamos jogar essas bagaças, gurizada E vamos tentar aí Rodar 3 roletas marotas Tentar conseguir alguém, alguém bom né Pro nosso timezinho aqui Nosso humilde time Do PES Mobile Vamos que vamos então Ah, nosso time tá de bata Tá de boa esse time aqui Tranquilinho No Tag Games vs Liverpool Lembrando que eu vou dar os cortes Vou tentar primeiramente só colocar os lances Os melhores lances Lances de gol, etc Pra não demorar muito Beleza? Então, bora pro jogo Tá lá o primeiro Primeiro gol Lembrando que eu acho que A gente começa aqui Você vê esses desafios com um nível muito fraco Então o que eu vou fazer Eu não vou jogar as verdas né Pra não ficar muito Sem graça Então eu vou fazer 1, 2, 3 golzinho E depois deixar o jogo só correr Só pra passar o tempo E depois chegar no up ele embal Beleza? Então eu vou por enquanto Olha ó Fazer mais um aqui com o Ibra Tá lá Ibra imovente Tá lá Ibra Ibra cadabra né mano Mito, mito, mito Ibra imovente Ibra imovente Mais um dele Não deixei Eu ia ficar só nos dois Eu não ia ficar nos três não Só pra não demorar Ibra imovente Já deu uma A gingada e pum, pum, pum Ele deu uns golpes ali Deus do Ibra imovente Ibra imovente Ibra imovente Vamos ver o replay Vamos ver aqui pela tela Olha lá Cruzou a cabeça Senhor Deus do Ibra imovente Ibra imovente Eu ganhei 350 GP ainda Muito bom Vou chutar aqui só pra ver Caramba velho Eu tinha entrado essa bola hein Ô louco bicho E vai terminar o jogo Gurizada Falta dois minutos Você tá fazendo mais um gol aqui Ou não Ou sim Tá lá O Ibra imovente Com a pontinha do pé O Ibra imovente O Ibra imovente O Ibra imovente Que lindo lance aí gurizada Que lindo lance Olha ali O Ibra imovente O Ibra imovente Só foi ele de 3 dedos mesmo Com a pontinha Deus o livre 6 chances pro goleiro 4 a 0 É o natural Tá lá 4 a 0 Banho de bola Vou pro próximo evento Então Lembrando que O próximo evento É fazer um a 0 Só pra Só pra ir mais rápido né Se for desse nível Aqui também Pra isso ser mais rápido Fazer um a 0 E deixar a bola rolar Começou a lapelei Opa Que a Bomei H ainda Tá ali hein Será que eu não atualizei Do pé? Não, mas acho que Eu não poderia jogar Se não tivesse o Bomei Heng Se não tivesse atualizado Mas deve ser O Bomei Heng deve estar ali Porque deve ser Ainda antigo Antes da atualização Opa Que essa partida aqui Não vai ser fácil não Opa Essa partida Não vai ser tão fácil não hein Esse desafio aqui Eu acho que o cara Não é tão O cara não A máquina não é tão Tão ruim não Vamos jogar meio sério Aqui Esse aqui eu acho que Dá pra gente fazer Uma partida bem de frente Esse aqui já viu Esse cara atacando aqui De uma forma Audaciosa hein velho Esse aqui eu acho que Não vai ser tão fácil não hein Como eu achei que ia ser Nós vamos levar o negócio Na barbadinha Levar o negócio na Mamou com açúcar Que isso aqui pode ser Uma melancia ainda velho Que isso A Bomei Heng Sai daí Cara Tomamos gol Ei rapaziada Ai 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 Tomamos gol de quei De quei do mito Do PES Mobile né mano Alba Mayang Olha isso velho Mas que ateado também Meu zagueirinho ali Não botou o pé na bola Aí não dá Não se ajuda né Tomamos 5x0 Vamos tentar ir Para o outro desafio lá Da Champions E tomar que a gente ganha o outro E depois a gente tenta voltar Para esse aqui Mas não sei Não sei se eu vou conseguir Vencer nesse aqui não hein Esse tá Tá difícil cara Vamos então Para o da Champions League E mano Seja o que Deus quiser Será que já dá para Eu já ganho numa só Já ganho empresário Tá bom De primeiro Eu já ganho empresário Ali do Liverpool Beleza Cara mas também Veio os caras com 4 estrelas ali Já comigo Daí já me quebra né Vamos que vamos Mais uma partida E depois a gente tem Mais uma tentativa ali Para fazer Uma ou duas tentativas Para fazer o do Borussia Se não der Não deu né Fazer o que Ué Vá a Champions League Youtube.com Barra Nota Games Versus Not Norte S London Que é o Arsenal Não não O Arsenal é licenciado Eu sei que time é esse cara Olha que lançamento Para o Ibra Mas não deu certo Mas agora deu Vai 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 Gol O golaço De Willian Mas que golaço Manos Que golaço De cobertura De cobertura Mas o goleirão também Deu uma falhada Deu no pé do Willian O Willian tocou por cima Da saga Por cima do atacante E por cima do goleiro Por cima de todo mundo Sorte que ele tocou por cima Da goleira Ainda bem Que golaço Willian Que golaço Acredito que não esteja Pelão Nessa Esse Esse desafio Né William Go Mais um dele Tá impossível Garoto Olha isso Olha isso Virou Bateu Ah goleirão Oh goleirão Tá entregando Goleirão Pênalti galera Sem querer Eu fiz um pênalti Não sei como Nem sem defender isso aqui E defendi mano É só voltar pro lado Ou pro outro Defendemos um pênalti Que isso hein Que isso Olha uma cagada Essa E vai terminar Uma pelota Vai terminar Terminada a partida Vamos tentar agora De novo Do Borussia Manos Eu vou tentar Só mais uma vez Eu vi que o negócio Não tem como Esquece Esquece Tá ligado Porque é insano Cara É insano Aquele Aquele Borussia Ah eu tinha que Eu tinha que ganhar Os dois Só tenho certeza Se é isso mesmo Eu acho que eu tinha que Ganhar os dois Pra ganhar o empresário Do É realmente Por que eu só toco Do Primeiro do Liverpool Ali Tem que jogar mais uma Gurizada Que beleza hein Isso pode ser um apelão Desgraçado Agora acredito Que sim Que a gente vai ganhar Acho né Esperamos né Gurizada É A gente vai ficar Só no empresário Mesmo A gente vai ficar Só no empresário Porque isso aqui Olha Ô dificuldadezinha Desgraçada Aí mano Ó o Ibra Lá o celular E seu Ó o fábricas Bate fábricas Eu apertei Quase Desliguei meu celular Não sei Ai eu segurei Ali embaixo Quase Vai ser igual ou não vai Meu Deus Eu apertei no botão Errado mano Acho que vai ser igual Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fábrica Mano Eu apertei no botão Debaixo do celular Que quase Nossa velho É isso aí Cara É isso aí Isso aqui dá pra ganhar sim Olha isso velho Que lance Que lance Que lance Que tá Subir fábrica O que dá Cuidado pra não apertar Embaixo de novo O Ibra Ibra bola Vai Ibra Vai levando Vai levando Passou ali pro Insigne Deixa eu entrar Ibrahimovic, que a gente conhece, mano. Nossa, velho. Nossa. Que isso, Ibra. Pra que tanto, Ibra? 2x1 de virada, mas de virada com um golaço, né? Um golaço de virada. Literalmente um gol de virada, né, mano? O cara se virou e meteu ele em um golaço. Ibrahimovic. Pro Ibra, bola. Pro Ibra, de novo ele. E tá lá. Gol. Ibra Imovic. Que golaço, meus amigos. Ibra Imovic pegou a bola, abrancou e meteu lá no fono. Gol. Ibra Imovic, nosso camisa tenso. Que bola, Ibra. Que bola. Um golaço de Ibra. E vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. Nossa, esse empresário já é nosso. Depois só falta o Borussia e termina o jogo, mano. Vamos tentar o do Borussia, então, se der. Vamos ver. Vamos ver, né? Essa é a última tentativa no Borussia lá, mano. Última tentativa no Borussia. Tinha tentado antes, tomei cinco. Vamos ver se eu consigo agora ganhar, velho. É difícil? É, é difícil. Mas não é impossível. É, cruzada. Dessa vez a gente jogou melhor. Não que ter jogado muito melhor, mas tomamos só dois. Vou ver se essa semana eu consigo trazer novamente, tentar ganhar desse Borussia e eu gravo pra vocês. Ah, também ficou de falta. Enquanto eu falava com vocês no último minuto, mano. Ah, daí não dá, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Mas eu vou tentar trazer, velho. Vou tentar trazer aí. Eu ganhei do Borussia aqui. Olha, velho. Isso aqui eu vou ter que tentar umas boas vezes aí. Então vamos agora rodar a roleta lá. Vamos ver o que a gente conseguiu com o empresário lá do Liverpool. Da Champions League também. Vamos ver o que a gente consegue aqui, mano. Vamos ver se vai vir algum mito aí pra gente bater de frente. Depois com o Borussia, né? Podia vir um bolinha preto aí, né, mano? Nunca pedi nada, né, Konami? Nunca pedi nada. Empresário especial. Vamos ver o que a gente vai tirar aqui, mano. Ai, ai, ai. Vamos... O que é isso aqui? Tá. Boxedral da Champions League. Que isso? Ah, esse aqui é só com moedas. Tá, beleza. O primeiro nesse aqui. Esse aqui é Legends. Legends. Legends do Liverpool. Vamos que vamos, né, mano? Podia vir um Gerrard aqui, alguma coisa. Seja aquele velho... Ei, não deu. Não deu pra fazer. Eu ia tentar fazer o bug, mas não deu. Vamos ver o que vai vir aqui. Ei, bolinha prata. Ai, como eu adoro isso. Nossa. Eu adoro demais, mano. Downson. Que é esse maluco? Downson, mano. Que beleza. Agora esse aqui é do Liverpool. Outro do Liverpool também, né, mano? Vem, bolinha preta. Ah, velho. Eu larguei. Eu mereço isso. Eu não mereço. Eu acho. Cara, não é arreganho, mano. Não é arreganho. Eu não tiro bola preta mais, velho. Minha sorte parece que acabou. Mano, vou tentar tirar um goleiro aqui. Ah, tô nem aí. Depois eu aumento espaço. Não vou mais fazer o Open Ball hoje. Ah, tô com o azar. Mano, deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Se vocês querem que eu traga o Legend Challenge com o Borussia novamente. Vamos bater uns 200 likes nesse vídeo. 200 likes nesse vídeo. E comentem aqui embaixo, beleza? Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal se você não conhecia ainda. E é isso aí, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Um forte abraço a todos. É nóis. Fui. Um forte abraço.